Segundo Anitta Car, segundo Anitta Car, dias 15 e 16 de julho, no sítio New Life, em Anitta Garibal de Santa Catarina, com animação do top DJ do som automotivo, DJ Cesar, DJ Cesar. Segundo Anitta Car, dias 15 e 16 de julho, no sítio New Life, presença confirmada, carretinha Black Pancadão e Montana Alta Vontagem. Apoio, pousada e restaurante New Life, eu, você e todo mundo vai. Para provocar tus gritos, que olvides tu apellido, despacito.